Na escola, na rua, na praça, na igreja, na praia ou em qualquer lugar Um gesto, um sorriso, um abraço, um passo, um café e assim vai começar E a gente fala das coisas da vida, conversa que não quer parar Falamos de lutas, de sonhos, histórias vividas e do que virá Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver? Tem esperança e gratidão no olhar, os amigos são nossa riqueza Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver? Tem esperança e gratidão no olhar, os amigos são nossa riqueza